O papo já foi dado e o papo é de quebrada Cês quer bater de frente mas cês não arruma nada Cês toma é só rajada Cês vira até piada deita e fora da quebrada Não bate de frente que a droga tá passando Não mexe com bonde que o bonde tá lucrando E cês sabe muito bem que minha banca é só malandro Malandro, malandro, malandro Malandro de atitude, metida Robin Hood Que vive da virtude, então gata não se ilude Sabe que ela dança, cor bom que balança Quanto outro hit nós fabrica e logo lança Na pista, sem tudo charuto Os brinco fica puto que comigo é só truco Na mesa que o pai truca com os bico Soco nós troca, quanto mais cash cash entra mais beat já encosta E ela sabe qual que é da proposta Que no final da noite ela vai sentar de costas Cê tapa que ela pede, é tapa que ela tome Na manhã seguinte os cria da tropa some Segue bem em frente, na noite seguinte a tropa tá na pista Novamente com uso de entorpecente Que bate bem na mente e anima toda essa gente Na tropa é só os big fish, grande peixe Que não dá deslize é o foco desse flash Não tem desfecho e as pulse não se esquece Não bate de frente que a tropa tá passando Não mexe com bonde que o bonde tá lucrando Cês sabem muito bem que minha banca é só Malandro, 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 malandro Que não vinga já vingou, encostou Lá na quebra e na geral tu mutuou, tu mutuou Sem dar um pingo de alarde Olhando muito bem, cês sabem que é maloca de verdade Então o salve a malandragem com a peita do timão E a Juju muito chave, cabelinho tá na régua Olha a marca do disfarce, já pega, já vira De esquina em esquina, acende e faz somaça E se perde de nebrina e nebrina Cês sabem muito bem que isso é rua de perifa É rotina e as patricinhas já logo se adiça Porque meu bonde é só os naipe de malandro Com a vida de artista Não bate de frente que a tropa tá passando Não mexe com bonde que o bonde tá lucrando Cês sabem muito bem que minha banca é só malandro, malandro, malandro E malandro é malandro, malé, malé Pode escrever que é Malandro é malandro, malé, malé Diz aí Pode escrever que é